MÚSICA 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 No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, não terá nada de desejar para todos um santo e feliz ano novo, que começa com esta oitava da festa de Natal. A Igreja aqui separar dois factos que tiveram lugar no mesmo tempo, a circuncisar de Nosso Senhor, e depois a festa do Santo Nome, que era posto, que era colocado a seguir. Cristo quis ser circuncidado Era o meio de santificação do Antigo Testamento Era comportada uma profissão de fé E a entrada no povo escolhido, no povo de Israel Para nós esta circuncisão mudou-se Mudou-se no nosso batismo O batismo reemprasou a circuncisão Mas era preciso que Nosso Senhor se sometesse a esta lei Oito dias depois do seu nascimento Porque ele também fazia parte da raça de Abraão E porque também ele, se queria dirigir-se aos judeus Tinha de ser reconhecido por tal pelas autoridades Os judeus nunca teriam aceito uma doutrina De alguém que era incircunciso Mas o importante para nós é que esta circuncisão Era preparatória, figurativa do nosso batismo E hoje, precisamente, é o dia em que nós Teríamos, aproveitando este ano novo Teríamos de aproveitar para renovar As promessas do batismo Quando São Paulo fala do batismo, diz Pelo batismo despistes-vos do velho homem Como as suas obras de morte Revestistes-vos do homem criado na justiça e na verdade Que se renova continuamente a imagem daquele que o criou Isto é falando dos Colossenses Aos Efésios diz praticamente as mesmas coisas Aprendesteis na escola de Cristo A vos despujardes pelo que respeita A vossa vida passada do homem velho Corrumpido pelas paixões enganadoras Renovai-vos no mais íntimo da vossa alma E revesti-vos do homem novo Criado segundo Deus na justiça e santidade verdadeiras Então, homem velho, homem novo Primeiro, despujarmos-nos do homem velho Segundo, renovação Seguindo o exemplo do Nosso Senhor Isto é o que é importante no batismo A graça divina é dada como um germem Que deve crescer, desenvolver-se Nós sabemos que depois, mesmo do batismo Fica com cupiscência esta inclinação para o mal Esta facilidade, esta atração para o mal Não podemos evitar ver-nos atraídos pelo mal Temos a graça que é mais forte, sim Do que o pecado Mas, mesmo assim, esta fraqueza Então, esta renúncia tem de continuar Tem de continuar durante a nossa vida E o essencial deste germe Desta semente, deste grau de mostarda Recebido no momento do batismo É que cresça, se tornar uma árvore grande Este é o ideal, o que Deus tem pensado para cada um de nós E se não houvesse faltas da nossa parte Este grau de mostarda Realmente se convertiria numa grande árvore Nós é que pomos obstáculos A graça de Deus Que somos capazes mesmo de perder A vida divina Por causa do pecado O essencial, então É como esta morte Deveria ser definitiva Depois do batismo Porque a vida que recebemos Por sua natureza É uma vida imortal A vida sobrenatural E o nosso trabalho é Preservar Conservar Desenvolver Este germe Até, simplesmente A idade perfeita A semelhar-se Nos senhores Jesus Cristo E hoje é um dia Muito propício Para esta renovação Das promessas do batismo Em particular Cada um, meu Deus Tenho só o discípulo de Cristo Eu vos escolhi no momento do batismo E renovo esta escolha E ao mesmo tempo Esta recusa do demónio Das suas pompas Das suas obras Como esta decisão Daquele que sabe Que está a servir Um bom Senhor Que não está a ser enganado Pelo inimigo Que quer o nosso O nosso dano A nossa donação Eterna É a graça que temos de pedir O que faz a nossa grandeza E o batismo Diante de Deus O que vale uma vida Humana Por grande que seja Por Grandes coisas Que podamos fazer Se não temos A vida de Deus Em nós O que faz a grandeza Da nossa alma A nuvereza Da nossa pessoa É precisamente A graça divina Recebida no batismo Isto que faz Grandes os homens O resto Não interessa De que vale O homem Ganhar o mundo inteiro Se depois Acaba por perder A sua alma De que lhe serviu Ganhar o mundo inteiro Então é a graça Que temos de pedir A quem? A Nossa Senhora São Luís São Luís Maria Quando explica Em que consiste A devoção a Maria Em que consiste Praticamente A consagração A Jesus por Maria Diz Finalmente Consiste Numa perfeita Renovação Dos votos E promessas Do Santo Batismo Que São Agostinho Considera O maior E mais indispensável Dos votos Então Devoção a Maria Sinónimo De renovação Dos votos E promessas Do batismo É isso que interessa Na devoção a Maria É afastar-nos Mais cada vez Do pecado E aproximar-nos De Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Não é verdade Que quase todos Os cristãos De São Luís Maria Nunfor Quebram A fidelidade Prometida A Jesus Cristo No seu batismo E é verdade É verdade É verdade Esta corrupção De costumes Donde deriva Precisamente Do esquecimento Da ignorância Em que se vive Das promessas Do batismo Se nós tivéssemos Sempre presente Só discípulo De Cristo Então Estou obrigado A uma certa Atitude Com respeito A Deus E com respeito Ao mundo Como dizia São Leão Magno De que vale Carregarmos O nome de cristãos Se não imitamos Jesus Cristo De que vale Levar Esse nome de cristãos Um nome Tau digno Tau honorável Então é a graça Que temos de pedir A Nossa Senhora Simplesmente Renovar Este propósito De agradar A Deus Que este ano Seja diferente Já porque Começamos Com uma nova Intenção Intenção De entregar-nos Completamente A Deus De afastar Tudo aquilo Que na minha vida Normal Habitual Estou a ver É um obstáculo E eu sei É um obstáculo A minha santificação E pedimos esta graça Simplesmente Também recordando As palavras De São Pablo Que dirigia a Timóteo Suplicava-lhe Que ressuscitasse Na sua alma A graça Da ordinação Sacerdotal Simplesmente Eres sacerdote Lembra-te Do que eres E isto Tem de ajudarte A viver com o padre Em cada momento Da tua vida Estas palavras Também São para os fiéis Sim Ressuscita Na tua alma A graça Do teu batismo Renova esta graça Esta graça está aí Não acabou Com o batismo É uma graça Que isso iniciou No batismo Mas que continua Continuamos sempre A ser filhos de Deus E Deus dá uma graça Proporcional A esta filiação divina Então Simplesmente Que Nosso Senhor Nos ajude A esta renovação Que seja Para nós Como uma morte Uma nova morte Para o pecado Que seja Para nós Como uma nova Força De resistência Contra o demónio Um novo Influso Da vida divina E também Uma nova intensidade De união De intimidade Com Jesus Cristo Nosso Senhor Em nome do Pai E do Filho Espírito Santo Hum Vamos lá E do Filho Vamos lá Vamos lá Obrigado.